Glória Maravilha Estão muito abençoadas A minha igreja está passando por um reloj E se alguém aparece com o fuchinho O oleiro vai quebrar ele de novo O fuchiqueiro vai ter que descer Na olaria de Deus O fuchiqueiro vai ter que descer Na olaria de Deus Descer com seu vaso velho quebrado Suba com seu vaso novo Descer com seu vaso velho quebrado Suba com seu vaso novo O fuchiqueiro é que se foi Se não A minha igreja é muito abençoada A mocidade vive em consagração O ministério sempre unido ao pastor Imagine um ciclo de oração Se parece alguém no meio da igreja Tentando dividir o nosso povo O pastor clama o sangue de Jesus E o oleiro vai quebrar ele de novo O fuchiqueiro vai ter que descer Na olaria de Deus Na olaria de Deus Desce com seu vaso velho quebrado Suba com seu vaso novo Desce com seu vaso velho quebrado Suba com seu vaso novo Suba com seu vaso novo Suba com seu vaso novo Como é bom estar aqui 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 É aqui que o Senhor fala É aqui que o Senhor fala É aqui que eu quero ouvir É aqui que eu quero ouvir Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Meu Senhor fale pra mim Meu Senhor fale pra mim Sou seu servo, meu Senhor Sou seu servo, meu Senhor E por isso estou aqui E por isso estou aqui Ajoelhado a seus pés Ajoelhado a seus pés Venho suplicar a Ti Venho suplicar a Ti Se é aqui que o Senhor fala É aqui que o Senhor fala É aqui que eu quero ouvir É aqui que eu quero ouvir Ah, como é bom estar aqui Preciso tanto de ouvir a sua voz Meu Senhor fale pra mim Meu Senhor fale pra mim Meu Senhor, aleluia Aleluia Como é bom estar aqui 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 É aqui que o Senhor fala É aqui que o Senhor fala É aqui que eu quero ouvir É aqui que eu quero ouvir Jesus Cristo, Senhor nosso Jesus Cristo, Senhor nosso Dá-nos graça e condição Dá-nos graça e condição Para cumprir o ministério Para cumprir o ministério Dá-nos graça e condição 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 Com oração, jejum e lágrimas 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 Venho suplicar a Ti Venho suplicar a Ti Venho suplicar a Ti Venho suplicar a Ti Se é aqui que o Senhor fala É aqui que o Senhor fala É aqui que o Senhor fala É aqui que eu quero ouvir 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 O machado impiedoso Um dia já foi carente Apelou para a floresta Dizem que sou dependente Me empreste um de seus beijos Para vir me completar Pois sem cabo nada sou Quase não tenho valor Não consigo trabalhar Uma árvore da floresta Sentiu dele com paixão Lhe doou de seus membros Como se faz a um irmão Foi um mato de bondade Mas de muita inocência Hoje toda a natureza Quase perdeu a beleza É a triste consequência O machado insatisfeito com o seu primeiro enlaço Foi em busca de um amante De alguém que o manejassem E foi procurar o homem E contou-lhe uma nova história Faremos sociedade Vamos construir cidades E verás nossa vitória O homem logo aceitou E de machado na mão Partiu floresta dentro Fazendo devastação Mas a justiça divina Sempre pune alguém que erra O machado foi punido Quase ficou esquecido Traído por motosserra O homem foi castigado Pela dupla traição Os rios estão secando Só se vê poluição Tire o cabo do machado Tire do homem a ganância E verás matas fechadas Animais agassalhados E frutos em abundância Ilai-luru, ilai-luru, ilai-luru Fez um convite pra Jesus Estar conosco Neste trabalho Para nos abençoar Que maravilha Jesus Cristo já chegou Seja bem-vindo Jesus neste lugar Fica conosco Jesus mais um pouquinho Não saia sem nos abençoar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Sua presença alegrou este lugar Maravilhoso foi achar seu endereço Melhor ainda Melhor ainda Jesus nos atendeu Fique à vontade Jesus em nosso meio Não sou a casa Mas aqui é tudo seu Fica conosco Jesus Mais um pouquinho Não saia sem nos abençoar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Sua presença alegrou este lugar Que privilégio Que privilégio é ter Jesus aqui conosco Este culto foi marcado em seu louvor Receba agora toda a nossa gratidão Fica conosco Fica conosco mais um pouquinho Fica conosco mais um pouquinho Fica conosco Jesus mais um pouquinho Não saia sem nos abençoar Como tu és maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Sua presença alegrou este lugar Fica conosco Fica conosco Fica conosco Fica conosco Música Coração ferido Feito machucado Meus olhos molhados 듣ando chorar Música Por esta estrada É longa caminhada Mas eu vou chegar Música Trocarei a mágoa, trocarei a dor por uma canção Trocarei a cruz por uma coroa E o meu trabalho por um galardão Coração querido Peito machucado Meus olhos molhados de tanto chorar Lamento baixinho Coração ferido Porque brevemente Estas suas lágrimas Deus enxugará Meu querido amigo Meu querido mestre Deus Deus de puro amor Passa de mim este cálice Ele é muito amargo Ele tem furor Toda a minha estrutura Está abalada Não, não vou aguentar As lágrimas estão tantas Não, não vou aguentar Não, não vou aguentar Coração querido Peito machucado Meus olhos molhados De tanto chorar Não, não vou aguentar Lamento baixinho Coração ferido Coração ferido Porque brevemente Estas suas lágrimas Deus enxugará Porque brevemente Porque brevemente Estas suas lágrimas Deus enxugará Deus enxugará Deus enxugará Deus enxugará Deus enxugará Pai, estou vindo de longe Venho lhe pedir perdão Venho suplicar a Ti A minha reconciliação Me cobre com o seu manto Estando Me aqueça o coração Que faça outra vez Sorrir Pai, segura a minha mão Eu bem senão Sou mais digno Ser chamado filho seu Mesmo como um empregado Me receba pelo amor de Deus Pai, estou arrependido Me arrasto pelo chão Tudo que eu te agastei Tenhas de mim compaixão Filho Bem-vindo ao lar paterno Que bom você está aqui A casa é sua, filho O que passou, passou Recupera o tempo perdido Sinta-se bem, meu filho Aqui é o seu lugar Desde que você partiu A minha vida é só chorar Ótimo, você voltou Filho, aqui é o teu lugar Vamos fazer uma festa Pelo que aconteceu Você tinha se perdido Estava morto e reviveu Filho, vou calçar os seus pés Com o sapato da preparação Vou dar-lhes um vestido novo Vestido da renovação Receba tudo de volta Ao som desta minha canção Eu quero lhe presentear O anel da reconciliação Eu quero lhe presentear O anel da reconciliação Eu quero lhe presentear O anel da reconciliação Tenha cuidado, irmão Cuidado para não pecar Ele é contagiante Pode lhe contaminar Tenha cuidado, irmão Cuidado para não pecar Ele é contagiante Pode lhe contaminar Tenha cuidado, irmão Tenha cuidado, irmão Cuidado para não pecar Cuidado para não pecar Ele é contagiante Pode lhe contaminar O pecado me incomoda O pecado me aborrece O pecado me abate O pecado me entristece O pecado me corrói Ele só me faz chorar O pecado me consome Deus me livre de pecar Tenha cuidado, irmão Cuidado para não pecar Cuidado para não pecar Ele é contagiante Pode lhe contaminar Tenha cuidado, irmão Cuidado para não pecar Ele é contagiante Pode lhe contaminar O pecado contamina toda a congregação Mancha nossas vestes Nos causa divisão Precisamos ter cuidado Vamos vigiar e orar Pedir a Jesus Cristo Que nos livre de pecar Tenha cuidado, irmão Cuidado para não pecar Ele é contagiante Pode lhe contaminar Tenha cuidado, irmão Cuidado para não pecar Ele é contagiante Pode lhe contaminar Se não for isso comigo Eu não quero ir Se não for sua vontade Prefiro ficar aqui Eu não quero ir Sei que usa dos venidos Eu não quero ir Se não for sua vontade Prefiro ficar aqui Prefiro ficar aqui Aqui o Senhor Muito tem de usar Almas comprimidas O Senhor tem liberdade Mas chegou a hora Mas chegou a hora Tenho que me decidir Se não for isso comigo Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Se não for sua vontade Prefiro ficar aqui Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Se não for sua vontade Prefiro ficar aqui Ficar aqui Se não for sua vontade O Senhor glorioso Jesus Cristo É o Senhor glorioso Jesus Cristo a rosa de Saron Encontrei o livro dos vales A resplandescente estrela da manhã Achei um grande tesouro Ao mundo inteiro Eu quero gritar Fiquei rico dentro de um segundo Se você quiser Também pode ficar Ele é o Cristo que desceu do céu É Jesus de Nazaré A essência da minha vida O centro da minha fé Ele é imarcessível É o forte que carrega a cruz É a ponte que atravessa o abismo Esse tesouro é o meu Jesus Agora que já fiquei rico Sou a pessoa mais feliz do mundo Meus pecados foram perdoados Em menos de um segundo Eu já tenho um novo nome Escrito no livro da vida Jesus Cristo me fez tudo isso Eu sou herdeiro da pátria querida Eu sou herdeiro da pátria querida Eu sou herdeiro da pátria querida E eu sou herdeiro da pátria querida Obrigado.